Música Meu amorzinho, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar aqui no canal maravilhoso que os meus produtos preferidos de 2019 Avon Brasil, que eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo da Avon porque nós somos sim, hashtag avonzeiras na vida então eu vim trazer pra vocês os produtos que eu mais gostei nesse ano de 2019 esse ano que acabou de ir embora, acabou de sair das nossas vidas então vamos começar esse vídeo aqui ó, tem uma caixa aqui recheada de coisas muito amor nessa caixa bom, vou começar aqui com um produto que infelizmente não teremos mais na revista aliás, já faz um bom tempo que ela saiu da revista e a Corris não faz mais parte da revista da Avon então o que sobrou de mim da Corris foi esse creme maravilhoso de pimenta rosa olha, eu amo esse creme esse creme e o perfume dele, tudo é muito gostoso dessa linha é uma pena que ele saiu da Avon porque era tão mais fácil de comprar, né gente então, ficou essa lembrança boa aqui que eu tô economizando porque vai ser difícil comprar outro igual, né gente então eu amo esse creme, ele é muito cheiroso a textura dele é muito boa o cheiro dele fica o dia todo na pele você aparece bem perfume na sua pele então é muito gostoso uma pena que eu não terei mais essa maravilha aqui na minha vida, né não pelo Avon, né falando de corpo ainda, tá? sabonete da Avon, que eu amo eu peguei esse daqui, mas tava no meu banheiro já tá? é aquele daquela linha de sabonetes que a gente ama, da Encanto e eu usei muito em 2019 acho que todos os meses de 2019 eu comprava uma caixinha ou eu ganhava uma caixinha dessa daqui de sabonete então é uma coisa que virou rotina, sabe? eu sempre compro, tanto que nessa minha campanha que tá vindo agora já tem no meu carrinho lá uma caixinha de sabonete porque eu adoro, então usei muito em 2019, vou usar muito em 2020 e em todos os anos da minha vida, enquanto existisse sabonete da Avon eu vou tá comprando ainda no corpo, um sabonete que eu não fico sem e isso não é novidade pra vocês vocês sabem que eu sempre tô comprando vocês sabem que também faz parte da minha rotina diária dos meus cuidados diários que é o sabonete íntimo da Avon que eu comprei praticamente todos os meses de 2019 é um sabonete que eu já uso há muitos anos acho que bem dizer diretão assim uns 6 anos, tá? então é um sabonete que faz parte da minha vida mesmo da minha rotina diária, dos meus cuidados diários esse sabonete íntimo faz parte dela e eu gosto muito dele, entendeu? muito tem gente que não indica usar sabonete íntimo, né? mas eu gosto, meu médico liberou então é o que eu uso, é o que eu gosto é o que eu indico se eu for indicar um sabonete íntimo, eu indico esse que me acompanha há muito tempo, né? eu gosto, tenho segurança pra falar dele também falando de cuidados diários esse produto, meu amor acho que bateu o recorde no ano passado das vezes que eu comprei porque eu comprei ele umas 7 vezes, 8 vezes, por aí que é a nossa água micelar da linha Clear Skin você sabe que eu não fico sem essa água, gente não fico sem isso daqui ele é muito maravilhoso ele tira rímel até prova d'água até prova d'água, ele tira então eu amo comprei muito recomprei, comprei de novo comprei muito ano passado e vou continuar comprando ele serve como tônico também então é maravilhoso é maravilhoso isso daqui um perfume que me acompanhou muito ano passado tem dois, vai dois perfumes um eu comprei várias vezes no ano passado indiquei pra vocês vocês compraram, amaram também que aqui temos um perfume dia, perfume noite esse que eu vou mostrar agora é o dia que é um perfume amado do meu coração que infelizmente saiu de linha na Avon saiu de linha também no ano passado que é o Aqua Vibe muito maravilhoso o Dança Aqua Vibe Dança gente, esse perfume tô tão triste olha que delícia cara, ele tem muito cheiro de verão tem muito cheiro de verão muito gostoso e eu tô economizando ele ó, se você não me engano tá aqui porque não teremos mais dele, né saiu de linha não tem mais na revista então é um perfume que eu comprei acho que umas quatro vezes e eu amei dei de presente enfim é um perfume que eu amo muito só que eu tô triste porque saiu de linha, né gente ai, que delícia ai gente, eu muito gostei desse perfuminho, sério quem comprou ele? quem chegou a comprar ele, gente? antes de sair de linha você que chegou a comprar ele antes de sair de linha comenta aqui embaixo me ajuda porque esse aqui é muito maravilhoso gente, sério muito maravilhoso esse aqui eu uso muito ele durante o dia no verão e esse daqui que eu amei comprei o ano passado também que eu uso muito à noite que é um dos meus preferidos que é o 4A Glamour aquele escurinho sabe aquele pretinho? que é muito delicioso também só que é um perfume que eu uso à noite nossa, que delícia que delícia esse perfume, gente ele é muito marcante, sabe? então esse daqui foi o meu preferido o ano passado desde quando eu comprei e não parei de usar mais ele durante a noite e esse daqui durante o dia foram os dois que eu mais usei assim esse depois eu comprei e esse daqui desde sempre, né gente? dois perfumes amados que infelizmente esse não dá mais poderia voltar, né Dona Vom? poderia sim assim que lançou eu comprei e amei e uso muito até hoje demais durante a noite quando eu vou sair pra pra igreja enfim uma delícia tanto um quanto o outro e cabelo um produto que desde quando a Cintia é linda um beijo Cintia desde quando a Cintia me enviou eu não parei mais de usar tanto como finalizador como antes de eu secar o cabelo antes de eu passar o secador eu tô gostando muito dele tô vendo a diferença, sabe? a minha facilidade a minha praticidade na hora de secar meu cabelo com o secador que é esse fluido aqui, ó Liso Supremo aquele fluido olha onde ele já tá olha aqui tá na metade porque eu uso ele tanto antes de escovar o cabelo quanto depois pra finalizar acho que esse efeito liso que facilitou na hora de eu passar o secador rapidinho eu seco o cabelo com ele e eu tô sempre usando ele desde quando eu recebi isso a Cintia me enviou eu não parei de usar ele tanto que ele tá na metade já já passou da metade, né? e eu compraria assim de novo aliás, tudo que eu tô falando aqui eu compraria de novo assim de olhos fechados entendeu? e esse aqui eu amei meu cabelo também gostou ele facilita na hora de secar fica bonito depois como finalizador também, tá? é aquela linha Liso Supremo eu também tenho shampoo e a máscara se eu não me engano então eu adoro ainda de corpo por último de rotinas, né? cuidados corporais enfim um produto que eu não dava nada pra ele e o ano passado eu comprei ele por umas três vezes e ainda tem um lá de estoque porque isso aqui já tá acabando é esses desodorantes colom da Avon gente, eu não dava nada pra esses desodorantes sério eu não dava nada só que aquela aquela página da revista que a gente vai virando não dá nem ideia era assim quando eu chegava nessa parte aqui desse dute aqui, ó não dava ideia aí eu depois eu comprei um que inclusive foi aquele clareador depois eu comprei aquele clareador eu não quis saber mais de outro desodorante sabe? o volume e aí eu comprei esse aqui também que esse aqui é o redutor de pelos, ó e eu gostei muito dessa linha muito dessa linha tem até uma reserva lá na bolsinha porque eu adorei esse aqui já tá acabando e eu comprei uns 3, 4 no passado gente não dava valor nenhum pra eles mas ele resolve segura mesmo e é gostosinho, né? cheirosinho bem cheirosinho e eu amei vou continuar comprando esse ano também são baratinhos resolve, segura mesmo eu que não dava nada pra eles achei bacana achei legal vou comprar mais ah não, gente tem uma aqui por último de cuidados rotinas, corporais cuidados diário que é qual? cara esse daqui foi o meu achado melhor achado melhor maravilhoso de 2019 porque é uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir ficar mais sem ele que é quem? o Relax Beauty esse negocinho aqui, gente essa escovinha maravilhosa da Vom Brasil ó assim é menos e aqui é mais cara eu não consigo mais ficar sem isso na minha vida de verdade eu uso de manhã e à noite e é incrível o que isso faz na nossa pele conforme a gente vai usando no nosso dia a dia a gente vê diferença gente, é incrível é uma coisa que eu não sei falar pra vocês é incrível vale cada centavo quando eu comprei essas escovinhas de limbo lavar o rosto eu parcelei ela em duas vezes deixa eu falar isso no vídeo que eu parcelei ela em duas vezes ela é R$99 eu parcelei em duas vezes R$2,40 R$40 e pouquinho e eu nem senti, gente eu nem senti no boleto então se você acha que ah, é muito caro não consigo comprar parcela parcela que vai te ajudar muito tá? parcela porque eu parcelei caro eu parcelei e eu nem senti o valor quando eu fui ver já tava aqui já tinha pago eu nem percebi então vale a pena vocês terem desse daqui sim eu recarrego ele uma vez no mês no mês eu recarrego ele uma vez no mês e tipo eu uso ele de manhã e à noite, gente eu uso duas vezes no dia e a bateria dura muito coloque embaixo da água também nunca aconteceu nada graças a Deus nunca aconteceu nada tá? confesso que às vezes eu tenho um pouquinho de medo de colocar de entrada aqui dentro ó mas nunca aconteceu nada espero que também nunca aconteça eu amei foi um dos meus amados de 2019 assim, amados no coração da vida toda foi essa escovinha de limpeza facial da Avon da Relax Beauty Avon Brasil maravilhoso Avon um dos melhores lançamentos que teve ano passado foi esse maquiagem dois rímels dois rímel dois rímel duas máscaras de cílios que eu amei usei muito ano passado inclusive uma aqui até bagaçada tô até com vergonha de te mostrar o que tá aqui mais dois um aquele 5 em 1 ó maravilhoso tá? aquele máscara gênios 5 em 1 tá meio sujinho aqui ó que eu cheguei de viagem nem limpei nem nada deixa eu mostrar pra vocês normal esse é maravilhoso e um outro que faz um tempão que eu tenho inclusive comprei outro é esse aqui da Vick Extreme aquela embalagem laranjinha ó tá tudo sujo tô com vergonha de mostrar Extreme e comprei outro porque esse daqui eu tava colocando o pincel dentro de outro sabe? de um novo e passando de um outro e passando eu gosto de usar ele aqui embaixo ó pra passar nos cílios aqui de baixo tá vendo ó eu gosto de usar ele assim aqui embaixo porque a saída dele o pincel dele é fininho e aí pega bem esses cílios aqui embaixo ó e eu amo fica muito cílios de boneca vou passar no outro agora né que eu passei em um a minha franja tá enorme mas eu tô deixando minha franja crescer gente deixa eu ver que eu consigo tô deixando ela crescer e ficar um franjão ó tá vendo como é que fica bem cílios de boneca com ele eu amo essa máscara por isso que eu não joguei ela fora ainda ela acabou eu fui coloquei ela dentro de um outro de outra máscara nova pra roubar um pouquinho de produto olha só como é que fica cílios de boneca eu amo essa máscara essa aqui eu usei muito cílios de baixo essa aqui eu usei muito cílios de cima os dois também são da Avon e eu amo 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 então eu comprei outra dessa e acabando essa 5 em 1 vou comprar outra também foram as duas máscaras que eu usei mais o ano passado de blush um blush que eu gostei muito que eu também comprei assim no sul achando que não ia dar muito certo que eu não ia gostar muito mas quando chegou eu já amei de paixão é um da Colortrend aquele bronze agora que tem uma corzinha muito linda olha só ele é muito lindo esse blush gente sério esse rosinha aqui é a coisa mais linda do mundo e os dois juntos é melhor ainda muito bom esse blush da Colortrend ele tem uma pigmentação boa ele tem uma durabilidade boa na pele então foi um blush que desde quando eu comprei que eu comprei no meio do ano passado eu não parei mais usar ele uso muito ele no dia a dia principalmente tem uma corzinha bonitinha é muito compacto pequenininho cabe em qualquer lugar então eu amei esse blush o ano passado e óbvio que esse ano também né amiga de base não preciso nem falar pra vocês que minha base preferida do ano passado foi também a Von True e a outra cadê a outra base foi a Von True aquela outra mate que você sabe que minha base preferida da Vila que agora eles mudaram a embalagem né então ela foi a minha preferida e as mate real né da Colortrend que eu tô inclusive com ela na minha pele agora olha eu tenho essas duas cores que eu faço misturinha que é a marrom claro e a castanho eu faço misturinha com as duas então essas duas bases essas duas marcas de base foi as que eu mais amei o ano passado e usei muito essa daqui eu gosto de usar quando eu vou fazer casamento quando eu vou ficar mais tempo né com ela na pele depois chegou essa daqui da Colortrend e tem também a mesma proposta também tem uma durabilidade boa né mas antes de chegar essa tava usando muito essa daqui pra tocar pra sair enfim essas duas marcas foi a que eu mais usei de base e amei e vou usar muito também esse ano inclusive essas duas aqui essa minha preferida do momento ó fazendo uma misturinha com elas tá sendo minhas amadas do momento vamos seguir usando elas né porque elas são maravilhosas essas bases aqui de sombra de batom que pra mim virou uma sombra e blush conheci faz pouco tempo mas eu trouxe ela porque eu já sei que vai ser uma paleta que eu vou usar muito esse ano de 2020 gente porque eu fiquei tão apaixonada nela que eu sei que eu vou usar muito por isso que eu trouxe ela que é qual? o Laios Poderosos daquela paletinha da Avon que na verdade é de batom mas a gente usa como sombra como blush como batom eu trouxe ela porque eu sei que eu vou usar muito ela esse ano desde quando a Cintia me mandou beijo Cintia desde quando ela me enviou essa paletinha me apaixonei não parei mais de usar foi agora no final do ano não parei mais de usar eu acho que ela vai ser uma companheira aqui no nosso canal esse ano porque ela é muito versátil dá pra você fazer muitas coisas com ela sério muitas coisas então com certeza ela vai me acompanhar esse ano também até o final porque ela é muito maravilhosa falei pra vocês no outro vídeo que entre comprar essa e comprar aquela paletinha de sombra normal eu indico vocês compram essa se vocês gostam desses tonzinhos assim mais fortes tá na moda agora esses tonzinhos mais avermelhados tá na moda compensa você comprar essa paleta do que aquelas outras da Avon tá bom? de sombra mesmo porque ela dá pra ser sombra dá pra ser blush você vai usar ela muito mais do que aquelas outras então eu trouxe ela por isso porque ela é muito maravilhosa e eu sei que eu vou usar muito esse ano de 2020 ai esqueci de falar de um rímel que eu também comprei não dando nada por ele eu só comprei ele porque eu ia fazer um vídeo de maquiagem com produtos da Colortrend e eu tava sem rímel e eu comprei e me apaixonei e eu acho ele um dos rímel mais maravilhosos que eu tenho aqui que é o Multi Crush da Colortrend muito maravilhoso gente eu me surpreendi muito com essa máscara sério eu não dava nada não eu vou ter que comprar porque eu tenho que fazer um vídeo só com um Colortrend não precisa de uma máscara mas o pincel dele é muito bom o produto que tem nele parece que é uma máscara à prova d'água não vem falando nada que é à prova d'água mas ele é bem difícil de tirar tá? é uma máscara bem difícil de tirar na água quente ela também é difícil de tirar eu só consigo tirar ela com a camisolar então é muito assim não vem falando que é à prova d'água né? não fala nada e tem uma probabilidade boa né? é bom que não craquela ela não sai só se você realmente tirar então é uma máscara que eu me surpreendi muito com ela gostei muito eu sei que muitas meninas também gostam dela quando eu vim com ela no canal muitas meninas comentaram que também compraram e amaram essa máscara então gostei bastante dela de sobrancelha não poderia ir de trazer o meu Perfect Brown maravilhoso ontem mesmo eu não tava vendo de comprar outro porque o meu pincelzinho já tá todo ficando bagaçado tá vendo? ele não tá mais contornando tão bem minha sobrancelha ó gente esse negócio é muito bom eu não comi minha sobrancelha hoje olha só tem duas diferenças viu? eu tava bem pensando em comprar outro já porque esse daqui o pincel já não tá mais querendo obedecer porque eu uso ele todo dia gente eu uso esse daqui todos os dias e eu vou comprar outro né? a minha cor é castanho escuro então eu vou comprar outro usei ele o ano todo desde quando lançou até o final do ano eu usei ele nos meus vídeos nos meus vídeos de maquiagem da Avon onde eu levava ele porque ele também é prático enfim foi o produto de sobrancelha que eu mais usei o ano passado e vou usar muito esse ano também esse preenchidor que deixa a sobrancelha muito natural muito bonita amei foi também um dos melhores lançamentos da Avon o ano passado na minha opinião de preenchidor de maquiagem não podia deixar de trazer né? o Magix da Mark que eu sou apaixonada nisso ele é legal de usar até profissionalmente eu falo pra você você que é maquiadora eu acho que ele resolve muito ele dura muito a maquiagem vai durar bastante nas suas clientes eu tenho certeza que vocês vão gostar eu sempre uso ele antes e depois da make entendeu? e ele gruda mesmo tá? ele é um fixador real ele gruda gruda a maquiagem totalmente ele também solta umas partículazinhas douradinhas sabe? que eu acho bem legal fica bem bonita a pele usei muito em mim maquiei amigas usei também foi muito aprovado esse produto gostei demais dele vou seguir usando ele esse ano também ele tá quase chegando na metade daqui a pouco ele tá chegando na metade de tanto que eu uso gente precisa ter uma noção ele tem aqui o borrifador que não deixa de desperdiçar então pra vocês verem o quanto que eu já usei esse produto ele é muito bom e por último de batom de batom que eu mais usei gente de 2019 esse batom com certeza foi o mais usado eu tenho muito batom aqui em casa mas esse foi o que eu mais gostei tem o outro também que eu não sei se preparar que é qual? aqueles batons cremosos em lápis da Color Trend esse daqui é o vermelho eu também tenho o vinho que sumiu gente tá dentro da minha capinha de batom que eu não sei se preparar deve estar em alguma bolsa então essa linha aqui batom em lápis o cremoso tá? o metálico eu não gostei tanto mas o cremoso é maravilhoso tem uma durabilidade incrível na boca eu não sei explicar pra vocês é uma durabilidade muito boa eu fico com um batom desse o dia inteiro na minha boca sério o dia todo porque ele é muito sequinho é muito mate então eu gosto dessa textura dele fora por ele ser lápis em lápis também dá pra contornar a boca e já passar o batom algumas meninas me perguntam Sully e apontador? que aponta isso? gente na Avon vende apontador é aquele apontador que tem uma um lado maior e um lado menorzinho assim do lado do outro entendeu? a Avon também vende apontador pra apontar esses lápis mais grossos tá bom? e também tem a nossa da China 25 de março que mais tem são esses apontadores é só vocês falar o que é o apontador pra apontar lápis mais grossos entendeu? que elas vão te mostrar mas na Avon também tem tá bom? então esse batom maravilhoso tem uma pigmentação muito boa olha só muito boa muito boa durabilidade boa tudo muito bom esse batom aqui já encomendei um outro vinho né? porque sumiu o meu outro eu tive que comprar outro mas eu amo e sim ele foi meu preferido sim ano passado e com certeza vou continuar usando esse ano porque é aquele tipo de batom que a gente tem que ter entendeu? tem que ter e pronto meu amor esse foi um dos preferidos amados amadíssimos da Avon em 2019 e vocês qual desses produtos que vocês têm e que vocês também usaram bastante no ano de 2019 que vocês indicam também né? pra outras amigas eu gosto muito quando vocês comentam aqui comentam aqui porque ajudam também outras meninas outras amigas minhas a conhecer mais o produto pra não ficar só a minha opinião né amiga? tem a sua opinião também aqui então comenta aqui o que vocês acham desses produtos qual que vocês também compraram o que vocês gostaram o que vocês não gostaram tá bom? deixa também se deixar o like meu amorzinho mais lindo do mundo um like cheiroso um like bonito um like maroto tá bom? se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar mais vezes aqui no nosso canal tá? temos a playlist Sabon Brasil então fica à vontade pra assistir conhecer produtos resenhas e tudo mais tá bom? um beijo meu amorzinho aqui no seu coração lindo da vida toda e a gente se vê amanhã amanhã a gente se encontra aqui novamente no mesmo horário no mesmo canal tá bom? te espero aqui beijo até lá